O canal Vamos Nessa aqui na frente do Hotel Windsor no Flamengo e já já vocês vão ver como é que foi a palestra, como é que foi o encontro com ele, pela primeira vez, conhecendo e é isso aí galera, vê aí, curte, dá aquela compartilhada, se inscreve no canal, espero que vocês gostem, não um trechinho pequeno, mas espero que vocês gostem, é isso aí, cobertura da palestra de Eric Fondanik. E o que você faz profissionalmente? Fotografia. Verkaufter Eduardo, Eduardo, immer noch cifre para o nome? Muito obrigado. Não, não dá por isso, eu comento o nome. É, eu posso falar, eu posso falar. Fode, eu posso falar. Ok, comento o nome. Boa noite, queridos convidados. Desde que há 50 anos atrás, eu escrevi o livro, era um dos astronautas. Desde então, eu escrevi mais 40 livros. E eu tenho certeza, eu tenho certeza, que há anos atrás, que estaterrestres aqui tinham. Estaterrestres se comportaram igualmente, como os etnólogos se comportariam hoje. Eles visitaram algumas tribus e aprenderam algumas línguas. Um paro Ratschläge erteilt, Gebote erteilt. Eles deram alguns conselhos e deram alguns mandamentos. Meus tages sind sie wieder verschwunden. E algum tempo eles se sumiram. Mas com a promessa que no futuro próximo eles retornariam. E agora estão aqui de novo. E agora estão aqui de novo. E sobre isso vai se tratar hoje à noite. Como a gente pode provar isso? No antigo Egito, os faraos sempre eram representados por essas cabeças grandes. A gente acha em pilares, em paredes, todos os templos. E mais tarde também foram encontrados os ossos dessas cabeças. Do Peru, a gente sabe que algumas crianças foram escolhidas e eles prensavam a cabeça deles entre tabuas. Das waren apenas apenas algumas crianças escolhidas. Tchau. Tchau.